Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos! Somos gente, somos pessoas com dignidade, capacidade de amar, de se relacionar com o outro. Somos feitos com amor, por amor e para o amor. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com inteligência, liberdade, afeto e cheios de vontades. Somos as mais perfeitas criaturas, superiores a tudo. É, acredite, somos superiores a tudo que Deus criou. Somos donos do mundo, dominamos os animais, dominamos a terra. E agora estamos dominando também o espaço sideral. Que maravilha ser gente! Recebemos de Deus o mundo com toda a sua riqueza. Mas precisamos aprender o que é ser gente. Precisamos aprender o que era o projeto de Deus para cada um de nós, como pessoa e como seus filhos. Deus me amou, Deus te amou e quis que você existisse. Tudo o que nós vemos, a terra, os animais, as plantas, tudo foi feito com amor por Deus e dado a cada um de nós gratuitamente. Como um pai que dá presente aos seus filhos. Mas o presente maior que Deus nos dá é o seu amor incondicional a cada pessoa individualmente. A maior felicidade para nós, cristãos, é gostar e amar a Deus. Gostar do projeto que Ele oferece para a nossa felicidade. É viver como seus filhos e como irmãos uns dos outros, proporcionando o bem e o amor a todas as pessoas sem distinção. Procurando viver o bem. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição última. Contudo, Deus é o Senhor soberano de seus desígnios. Mas, para a realização dos mesmos, Ele serve-se também do concurso das criaturas. Isto não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem por elas mesmas. De serem causas e princípio uma das outras e de assim cooperarem no cumprimento dos seus desígnios. Por exemplo, o homem e a mulher são co-criadores com Deus quando realizam o projeto de Deus de gerar um filho. Aos homens, Deus concede até de poderem participar livremente da sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o bem deles e dos seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina. Os homens podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, por suas orações, mas também por seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus. Isso nós podemos verificar lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E também colaboradores do reino do Senhor. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. E é a causa primeira que opera nas causas segundas por meio delas. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura não pode nada se não for cortada de sua origem. Pois a criatura sem o Criador se esvai. Muito menos pode atingir seu fim último, sem a ajuda da graça de Deus. Como você tem colaborado para o plano de Deus na criação? Como você tem colaborado para a construção do reino de Deus aqui, no meio dos irmãos, filhos de Deus? Você tem cuidado e respeitado a criação do Senhor à sua volta? Lembre-se, é no dia a dia que nós cooperamos com Deus. E um simples pedaço de plástico jogado na natureza pode nos tornar irresponsáveis com o cuidado na obra da criação. Será que temos a consciência de que o ser humano é a criação mais perfeita e mais importante que Deus criou? Estamos fazendo a nossa parte como cristão? Pense nisso e refleta. Deus abençoe a todos nós. Se você gostou da apresentação deste vídeo, deixe seu like abaixo para incentivar novos vídeos no canal. Se você está vindo pela primeira vez a este canal, inscreva-se, faça parte desta família e que de hoje, para se inscrever, você não paga nada, é totalmente gratuito. E ao se inscrever, ative o sino em seguida para receber notificação toda vez que um vídeo novo sair neste canal. Ao final deste vídeo, clique nos ícones que irão aparecer na sua tela para que você possa acompanhar outros vídeos. Desejo a todos a paz do Senhor, fique com Deus e até o nosso próximo e que de hoje, se Deus assim, permite. Amém.